FORÇAS DO MÃO Comandando o próprio reino da trava Reino da tecla, oculta, sequência, o velho Guardi oito a sete, porta do inferno E um repente se abre o mundo mortal Aparecei a luz, andando ao lugar as trevas Onde invadam demônios do dedo de saco Porta do mal 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL